Todos os nossos sonhos se tornam realidade quando a mente compreende aquilo como possível. Exemplo de novo, vamos supor que você ganhe 10 mil reais por mês e você está tentando ganhar 20. É só uma metáfora, você ganha mil e quer ganhar 2 mil. Você passa a ganhar 2 mil reais quando a mente tem certeza que aquilo já é uma realidade na tua vida. Porque ela vai tornar, ela já entendeu que aquilo é uma realidade, ela compreende aquilo como possível, como fácil de fazer e o universo vai apenas se movimentar para que você materialize aquele sonho. Talvez você tenha uma qualificação a mais, consiga um outro emprego, consiga um extra, seja promovido, alguma coisa vai acontecer para acompanhar o teu desejo. Então, ou seja, no momento em que você passa a focar em uma solução ou em uma alternativa para solucionar uma questão, você aumenta imensamente a chance de torná-la real ou matéria manifestada, matéria fixa. Então, quando eu quero ou eu desejo algo, boa parte do tempo é o meu ego se manifestando. Para que a prosperidade se manifeste, é preciso que você observe a sua intenção, teu coração, teu coração, os teus sentimentos envolvidos com o seu desejo. Por exemplo, olha só que interessante, você pensa em dinheiro o tempo todo, então dinheiro magnetiza dinheiro. Sim e não. O que você sente quando você pensa em dinheiro? Feche o olho. O que você pensa, o que você sente quando você pensa em dinheiro? Observe o teu corpo, tá? O significado do dinheiro é você que vai dar. A minha pergunta é essa. Feche o olho para que você possa fazer um teste. Vai lá. Feche o olho e sinta. O que você sente quando você pensa em dinheiro? Muito bem. Então, a pergunta foi, o que você pensa sobre dinheiro? Então, o sentimento, ele está dando significado para tornar algo possível na minha vida. Se o meu sentimento nesse momento foi de falta e foi de escassez, eu vou criar mais falta e mais escassez. Porque eu pensei nessa falta, dei significado para isso, senti o medo disso e o universo vai criar mais disso. Então, para a mesma pergunta, sabe por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque durante muito tempo, quando eu pensava em dinheiro, era isso que eu sentia. Eu sentia falta, eu sentia angústia, eu sentia sofrimento, eu sentia fracasso, eu sentia... Culpa. E eu estou pensando em dinheiro. Dinheiro não é uma coisa tão incrível? É. Mas qual o significado que você dá para ele? E aí, quando eu aprendi o que hoje eu ensino, aí eu mudei o significado que ele tinha. Mudei conscientemente. Então, essa é a grande jogada. Perceberam que incrível? Então, como você está se sentindo quando você pensa nessas coisas? E isso vai determinar a vida que você está vivendo. Vai determinar o que você vai cocriar, se é mais falta ou se é prosperidade. Dificilmente ficarão dúvidas se é o seu ego se manifestando. Porque você faz a pergunta, por que eu quero isso? Por que eu sinto isso? Então, o que eu quero? Por que eu quero? Como eu quero? Qual a real necessidade disso? Então, analise. Muitas vezes queremos tanto, mas tanto prosperar. E quem não quer? Quem não quer que perdemos... Quem não quer que a gente perca completamente o rumo de como isso funciona? Quem nunca submeteu a muitas coisas para ganhar ou ter dinheiro? Fazer um trabalho que não gosta? Aprender algo novo que nunca soube fazer? Fazer malabarismos no sinal? Tudo bem. Não há nada de errado com nada disso com qualquer trabalho. Com um bico ou como falamos. Acontece que a gente faz as coisas pelo dinheiro. Você já se perguntou por que você trabalha? Por que faz isso ou aquilo? A resposta geralmente é a mesma. Pelo dinheiro. O dinheiro tem movido as pessoas. E é aqui que eu gostaria de entrar. Qual é a verdadeira intenção daquilo que você faz? O que há por trás de suas intenções em realizar algo? Esse é um bom termômetro para avaliar as nossas atitudes no nosso redor, em nossa vida. Cada intenção deve ser coberta de amorosidade, de gentileza, de harmonia, de amor ao próximo, de perdão, de extremo sentimento de gratidão, sempre. No momento em que você conseguir abster-se dos julgamentos da sua massa cinzenta e usar somente a massa branca, que é considerada o cérebro próspero, intencionando os seus pensamentos para aquilo que você deseja, você consegue manifestar a prosperidade e muitas outras coisas que você tanto deseja. Aquilo que você consegue sentir, visualizar em estado de meditação, de completa plenitude, vibrando alto e na certeza, confiando, é acessado pelo seu cérebro quântico. E passa então a ser uma nova informação que a sua mente concebe como realidade. Tudo passa então a conspirar, de forma que essa realidade se experienciada, essa realidade ela começa a ser experienciada como uma realidade manifestada, uma realidade verdadeira. No momento em que você passa então a duvidar, a sentir medo, deixar as suas crenças e seus paradigmas tomar conta da tua voz, você está então dando a dualidade para a tua mente. Sim, você está dando a sua mente duas opções. Aquele que é ser feliz, alegre, abundando, que o anterior que estava certo do seu desejo realizado, ou aquele ser com medo, inseguro, descrente, que sempre prevaleceu na sua mente. Por que isso acontece? Porque a gente possui crenças, possuímos paradigmas, porque fomos criados, eu, você, cada um, de uma forma diferente. Sobre determinadas regras, determinadas experiências, com os pais, com o país, com os pais que nos falavam certas coisas mais duras. Mas, mas, né, a gente fala sobre a mente consciente e inconsciente. Por que essas crenças? Por que essas memórias são armazenadas? E de que forma? De que formas podemos reprogramar isso? Por enquanto, é importante que você compreenda que tudo que você cresceu ouvindo, vendo, aceitando como verdade, até as tuas experiências como adulto e em vidas passadas, fazem de você a pessoa que você é. Portanto, sempre, no momento em que você buscar realizar um sonho, desejar algo quânticamente, você ativa o teu cérebro quântico. E, ao invés da dualidade da sua mente, você entra na unicidade, que é unir o teu desejo com o sentimento, com a certeza de que ele já é real. E quando a gente deixa a dualidade de lado, a gente deixa o medo, a dúvida, a insegurança, a insegurança, uma insegurança de ter um espaço pronto, você acaba de retardar todo o seu processo de criação. Isso é chamado pela física quântica do efeito xenão, que é o momento em que você paralisa o decaimento atômico do átomo, baixando a velocidade dele para tornar matéria que você tanto deseja.